É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um game Dessa vez, Hothtop Renegade, jogo que foi lançado ontem, dia 17 de fevereiro de 2023 para a Playstation O jogo tem uma pegada de game de plataforma no estilo 2D, aqueles jogos no estilo side-scroller com vários obstáculos para você ir vencendo Me lembrou um pouco Sonic, também um pouco Holy Holy World também, essa pegada de jogo O jogo me chamou bastante a atenção e solicitei uma queia distribuidora, concedeu gratuitamente, a quem eu agradeço a oportunidade O game já conta com legendas em português, o que anima ainda muito mais Então se curte esse tipo de conteúdo, já vai largando o like e vamos nessa conferir Hothtop Renegade E bem, nós temos aqui modo arcade, gerador, modo grupo e opções, eu vou no arcadezão E a gente já observa aqui que tem uma pancada de fases Deve ser aquele sistema de você ir ranqueando por fases, por estrelas ou por nota e vai abrindo mais fases Nós temos aqui o primeiro, vamos por ordem, treino renegado, tem patins urbanos, protótipos de lançamento, cronopatins Não sei se são mais fases, parece ser, na verdade, equipamentos diferentes, que você vai desbloqueando conforme o seu rank Vamos dar um teste aqui no patins urbanos e vamos nessa Renegado A sinistra Globacorp controla o futuro usando a energia dos misteriosos cristais para criar portais através do espaço-tempo Após roubar e usar essa tecnologia em seus patins voadores, a renegada Svetlana se teletransporta por aí roubando cristais Antes que a Globacorp possa pegá-los Então a gente é um vilão, né? A gente está roubando os cristais, é isso? Não sei se é bem vilão ou se... Ah, ele tem uma pegada 2.5D, né? É aquele 2D maquiado, né? R2 para impelir O conceito de arte está bonito Ah, vai enchendo ali uma barra da minha habilidade O X que pula, né? O padrãozinho Ok A música lembra Batman também, né? Cara, gostoso, tá? A vibração também no controle tá maneirinha E... Tá, 140 Poder de cristal nível 3 Conclusão 100% Gasto de tempo E a pontuação ranquear, beleza Ganhamos um troféuzinho Vamos dar aqui agora no confete Na segunda fase Treino urbano Dá pra repetir ali Eu também tô ganhando uma pontuação lá em cima no meu perfil Vamos nessa Vamos sentir o que tem aqui de diferente Poder de cristal, coletar cristais aumenta o seu poder de cristal Recarrega todas as habilidades e acelera a taxa de recarga Tá gostosinho até agora Aquele joguinho de repente pra você relaxar enquanto tá jogando um jogo mais de história, né? Pode ser uma opção Ó, tem uns portaizinhos, né? Deixei um cristal pra trás ali Cara, sinto falta de uns jogos assim, tá? E ele tá lá Cara, ele tá baratinho Se não me ligado, ele saiu com 90 reais 90 e poucos reais Em promoção, rapidinho Aí ele vai Ele vai bater ali uns 50 e poucos reais Boa Cara, acho que já tô pegando um pouco a mão do jogo Não é muito difícil, tá? Não é muito difícil, não Bem simples até agora A play, né? Não sei o quanto vai complicar Ó, 2.000 pontos Mais 1.100 e pouco Ah, ainda conseguimos o ar ali Não passamos do ar, né? Treino de mergulho Tá, mergulhar e deslizar Quando você estiver no ar Pressione L2 Ó, já tá aumentando, né? Para mergulhar rapidamente Na direção do chão E L2 permitirá que você deslize Sobre alguns obstáculos Sob alguns obstáculos Vamos nessa Ele não corre sozinho, tá? Você que manipula ele pra frente Dá pra voltar também, inclusive Tá começando a complicar um pouquinho mais, né? Ah, não Cara, eu gostei da forma como o jogo também vai te ensinando, né? Cada fase ele vai aumentando um pouquinho, é... Os controles As habilidades pra você ir se adaptando, né? Não é aquela coisa muito... Apressada, né? Nossa Ok 1 minuto e 21 Fomos... Acho que foi A de novo, né? Katsu gostou da letra A aqui da parada Tempo gasto Cristais coletados Letra A Boa Aceleração Vamos nessa Vamos tentar abrir as fases novas ali As fases são curtinhas, né, cara? Não sei também se é uma platina muito difícil Vamos dar uma olhada também nos troféus Vamos dar uma olhada também nos troféus do jogo Vamos nessa Apertar R2 na rampa Olha, estamos melhorando a play, hein? Não vou elogiar não porque a gente acaba viajando na hora, né? Quase que eu passei direto, viu? Aí já era, né? Será que pra CS tem que ser uma play perfeita? Deve ter troféu de rank, né? De S, de desbloquear tudo Tá, vamos bem de novo É bem simples, né? Esse iniciozinhozinho aqui E pelo que eu vi são 24 fases Vamos bem pra caramba Olha quase que beliscamos o S ali, hein? Cyber Cyber ascensão Aproximação A Globacorp irá atrás de você Preste atenção no camburão E no atirador Aperte L para afastar a câmera E ficar de olho neles Tá, vamos ter adversário agora Vamos dar uma olhada Olha que daorinha, mano A câmera ficou mais de longe Gostei dessa câmera aqui, hein? Olha, eles atiram lá, mano Ah, por enquanto eles estão atirando onde... Onde eu nem passo, né? Na real Oh! Pode elogiar nada, né? Tá, eu tô achando que vale a pena Às vezes você guardar um pouquinho A habilidade Pra caso precise utilizar Quando ele... Quando ele fizer um lance assim, ó Que você precise sair fora Não, cara Ai, dificultou, hein? Que isso? Ah, eu acho que foi razoável, né? Um minuto e trinta e cinco Não foi de tudo ruim Acho que foi razoável Vamos ver Ah, que eu achei que foi razoável Foi esse, cara Beleza Troféuzinho Você não me pega E... Borrão neon Dois troféuzinhos aí De boa É... Enfrentar fantasma Não, não quero enfrentar fantasma não, irmão Fuja da Globacorp De novo Ah, eu botei pra repetir? Não, né? Tá, a câmera... Ih, agora ela desliga as rampas É outra fase Pra fugir deles de novo Tá, é a última que eu tenho aberta, né? Vamos ver Paralisação Quando você passa naqueles negócios de rosas, então Você paralisa ele Ok Vamos tentar se manter lá em cima É... É só falar, né? Aí, vamos tentar se manter lá em cima aí Vamos lá pra baixo Também ele não me deixa subir, né, cara? Olha quanta coisa que ele tá atacando agora Ele desliga as paradas de subir Tá, mas vou conseguir subir de volta Boa Não por muito tempo, né? Cara, o cara ficou pistola, mano Ah, ali tinha mais um pra paralisar ele, viu? Boa Tá, chegamos Acho que foi razoável, vai? O último que eu achei que foi razoável foi esse Vamos ver se funciona mesmo 2 mil pontos Mais o tempo gasto Mais os cristais Foi A Tá bom, vai E a gente subiu de rank Rank, alegria e pé no chão Novos patins e novas fases Vamos ver o que a gente ganhou aqui Tá, abriu a fase 7, 8, 9 e 10 Ah, tá, aqui, ó Daqui pra lá já... E 11 também Aqui pede rank 3 E aqui pede rank 4 Agora entendi Rank 5 E qual foi o patins que eu ganhei? Onde que eu habilito ele? Ah, eu acho que era dentro, né? Exatamente Eu posso refazer as fases com o novo patins Que tem uma habilidade pra cima Que deve ser um pulo Vamos testar já a próxima fase então Que é a fase 7 Com o patins Diferenciado pra gente ver E aí depois disso aqui A gente dá uma olhada nos troféus Pra gente seguir Aí Resort Ascendente O resort aéreo da Globacorp É um destino popular Para aqueles que podem pagar Eles usam os cofres do cassino Para guardar cristais do tempo Cara, é gostoso o jogo, tá? Bem gostoso mesmo O game Tô achando interessante a proposta Vamos ver É isso mesmo Ó, triângulo Agora eu dou um pulo Tá, eu vou pular já já Aqui, ó Boa Tá, agora começa a dificultar um pouco Porque é muito controle, né? Não, cara Nossa, fui lá pra baixo Ah, mas agora ele lá pra baixo Não é tão problemático Porque a gente tem o pulo, né? Show de bola Show de bola Bom jogo, cara Bom jogo Lembrando Foi lançado ontem, né? No dia 17 de fevereiro E o jogo, cara Tá bem gostosinho mesmo Mais um Rank S aí Pra gente fechar bem E vamos nessa Confirir aqui Os troféus do game E bem A gente já observa aqui Que a platina não é tão fácil Mas o jogo foi lançado ontem, né? É Só 2,5% platinado Tem aqui de concluir os níveis É Sobrecarregar o obstáculo 5 vezes em um nível Escapar do camburão No último segundo Atacar um atirador Ser capturado Ok Desbloquear o seu primeiro arsenal Conseguimos Que foi o patins Superar a sua pontuação anterior É só repetir uma fase Alcançar o Rank S Já fizemos É Aí também na missão lunar É arrancar É conseguir Rank S Em algum nível, né? Em qualquer nível Não é em todos Isso já é menos mal Conclua todos os níveis do resort Conclua todos Conclua todos Colete 200 cristais em um nível Ok Mestre de geração Alcance o Rank S Em 10 níveis gerados Então tem que ser naquele Que a galera fez, né? É Desbloquear todos os arsenais Concluir todos os níveis Com o Rank E Ou superior no Arcade A E tem do S sim Conclua todos os níveis no modo Rank S, cara Concluir todos os níveis No modo Arcade Rank S Esse daqui eu acho que é o troféu Que vai pegar mesmo Aí tem aqui Conclua um nível gerado Alcance o Rank 8 Coletar e escapar De fato o problema aqui É fazer tudo no Rank S No modo normal ali Do jogo no Arcade Mas acredito que também Depois de você desbloquear Todos os patins Deve facilitar bastante E fazer o Rank S Não deve ser tão complicado A gente abriu só mais um patins aqui E parece que já melhorou Bastante O que você achou De Rooftop Renegade? O jogo é interessante É uma proposta bem diferente Faz um tempo que a gente Não viu um joguinho assim Nessa pegada Se curtiu o vídeo Não esquece de deixar aquele like Ainda inscrito É uma ótima hora pra isso Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço Valeu E fui galera